Cara lavada pra no vídeo de hoje testar algumas maquiagens aqui com vocês Grande maioria, se não a maioria nunca usei Tem alguns que eu já mostrei pra vocês, mas em ação mesmo vai ser a primeira vez Vou tentar preparar então uma maquiagem com o que eu tenho em mãos E no final do vídeo a gente confere a performance, o resultado final Vou começar preparando a pele com um sérum mágico Eu mostrei pra vocês há um tempinho que a marca enviou alguns produtos Mas eu ainda não tinha testado todos Aqui diz que é sérum mágico sereia, regulador de oleosidade É ultra hidratante, de rápida absorção, toque seco Contém ácido hialurônico, panthenol e aloe vera Sua promessa é de hidratar e regenerar a pele, reduzir a oleosidade Vem nessa caixinha aqui, embalagem assim em conta gotas Sua textura é bem gel É uma fragrância de embalagem, de... Não tô conseguindo identificar, mas vamos lá Aplicar de 4 a 5 gotas sobre a pele limpa e seca Massageie suavemente até a completa absorção Então vou aplicar aqui, olha como é denso Tem ação de hidratante facial, prime, prepara e hidrata a pele para uma maquiagem Controlando a oleosidade ao longo do dia E sérum noturno Essa é a textura de sérum, meio em gel Se tivesse uma fragrância um pouco floral, até levemente adocicada seria melhor Porque ele tem um cheiro de... não sei, um cheiro químico De embalagem, de plástico, alguma coisa do tipo Ela desliza fácil na pele O sensorial é bem agradável É um sensorial hidratante, ele ainda não absorveu 100% Por enquanto eu só não achei muito agradável o seu cheirinho Deixa a pele absorver e a gente vai analisando o quanto a performance na pele Agora eu vou pra base, que também é da Diva Mor Tenho aqui três opções de cores É a sua base líquida mate Promete ser resistente à água Cobertura construtiva Hidrata E aspecto uniforme Contém 30ml de produto Bem nessa embalagem de bisnaguinha Pela embalagem, as cores parecem ser bem próximas, né? Mas eu acho que o meu tom seria esse bege médio aqui, ó Vou testar ele na pele Hum... acho que não Muito acinzentado pro meu tom Vou tentar aqui a bege mel Ó, acho que essa seria meu tom, né? Uma fragrância gostosa da base Acho que eu vou aplicar essa daqui Olha como essa daqui é cinza Bem mais escura Então a cor escolhida é bege mel Vou espalhar aqui Tá com uma textura esquisita Gente, o que é isso? Pera aí Ela tá com uns negocinho Vocês estão vendo pra vocês verem? Ó Tem uns negocinho na base Olha aqui Como se não tivesse misturado a base direito Tá cheio de grãozinhos E tá com umas partículas pretas escuras Vou aplicar não, gente Não passou da validade Bem, eu achei que tinha sido apenas com uma base Mas todas estão com essa textura Dei uma olhada aqui Então prefiro não arriscar Se você tem essa base e já testou Compartilha aqui com a gente sua experiência Esse aqui que você achou É sempre bem importante essa troca Não tenho base, novidade Nem corretivo pra testar Então eu vou preparar minha pele com outros produtos E volto pra testar o restante dos produtos que tem aqui Apliquei a base Fuse da Ruby Rose A cor que eu uso é castanha 20 Cobertura de média alta E é uma base que vez ou outra aparece nas maquiagens por aqui Já que eu gosto da sua cobertura, acabamento e efeito na minha pele Eu vou aplicar um corretivo aqui Que vocês comentaram bastante no dia que eu apliquei pela primeira vez Que é o novo corretivo da Maybelline O Super Stay, cobertura alta A cor que eu comprei foi a Light 15 Tem esse aplicador achatadinho Estilo batom líquido mate A textura dele é cremosa E tem um acabamento bem sequinho Olha, ele fica mais claro Mas com a base Dá uma combinação um pouco melhor Ele seca bem rápido Vai ter que correr um pouquinho Eu não acho ele um corretivo de cobertura alta não Na minha opinião é uma cobertura média Agora quanto o acabamento dele Bem sequinho Agora eu vou pra sobrancelha Vou fazer minha sobrancelha com a versão em gel da Visela Comentei no último vídeo testando esses produtinhos Eu não me adapto muito bem a gel Eu acho que escorrega na sobrancelha Diferente da versão pó Que eu adoro, inclusive Quebrei esses dias Tá todo capenga aqui Mas sempre que eu comento isso Vocês pedem pra mostrar de novo A aplicação Resultado na minha sobrancelha Então eu vou testá-lo aqui mais uma vez Será o segundo teste Esse gel é na cor escuro E ele é uma pastinha Um gelzinho Meio denso E vou dar um jeito nessa belezinha Com ele Não sei se é uma coisa só comigo Se só eu sou desse jeito Mas eu acho que As sombras pigmentam Mais rápido Mais fácil Eu tenho uma certa dificuldade De ajeitar a sobrancelha Mas eu acho que Pra lidar com o pózinho É um pouco mais fácil Mas vamos testando com esse aqui Já que eu acabei com o pózinho Pra ver se eu consigo me adaptar Consigo Desliza Não pigmenta direito Não sei se é minha pele Mas eu não consigo me adaptar A certa espetinha Eu vou voltar pro pózinho Que tá quebrado Tá lascado Ai, acabei de derramar mais Mas ele sem dúvida Pigmenta melhor Ó E fixa melhor na minha pele Então eu dei um jeitinho aqui Fui pelo pó mesmo O gelzinho Infelizmente eu não consigo utilizar Ou minha pele tem algum problema Vou fazer um contorno Com o pózinho da Divamor Cor cerâmica Esse pózinho já apareceu por aqui Não tem blush Ou contorno novidade Tem um tom canelado Que dá super certo pra mim Não é 100% marrom E eu consigo usar tanto Pra fazer contorno Quanto blush Aqui eu vou usar Pras duas funções E vou esfumar aqui Nessa parte do contorno E trazer pra bochechinha Ó, eu acho que ele fica Um tom lindo Pelo menos no tom da minha pele Tô aqui com o pó finalizador Da Tracta É o pó translúcido O pózinho dele É super fininho Mas é muito pigmentado Até por isso Que eu não consegui Utilizar o amarelo O amarelo É muito amarelo Ó Muito suave E se não tiver cuidado Ele pigmenta É tipo um talco mesmo Eu vou me arriscar Na técnica bake Ou sei lá Que área do corretivo E depois vou varrer Eu acho que é um dos pós Mais fininhos Que eu já testei Ele lembra muito talco Textura super fininha Bem fino E dá pra sentir O aveludado nos dedos Nossa Vamos ver ao final Apliquei o prime fixador Pra sombra também Da Tracta Já tem vídeo aqui Testando esse produtinho Antes eu comento com vocês Como eu vou mostrar pra vocês aqui Testando nas palhetinhas Novidade da marca Achei que valeria Aplicar junto com esse produtinho Ele tem uma textura Bem líquida Pra cremosa Bem suave De início não tem cor Mas depois parece Vai deixando o aspecto Mais esbranquiçado Ele tem essa promessa De não só fixar a sombra Como deixar mais evidente E aí Que eu mostrei Só no Instagram E eu acho que em um Arrume-se comigo Por aqui no canal Sobre as novas palhetinhas Da Tracta Eu tenho aqui Quatro das opções Elas são bem compactas Tem essa apresentação aqui O qual cada estojinho Acompanha um espelhinho Cada palhetinha Vem com seis tons de sombra Mesclados em sombras Opacas e cintilantes E cada uma também Tem uma mescla de cores E proposta Essa daqui é sobretudo Acompanha um marrom Um tom mais avermelhadinho Um cintilante perolado Meio champanhe Palhetinha de nove gramas Cada uma vem dentro De uma caixinha assim Essa caixinha aqui É uma outra opção Atrás vem mais informações E como utilizar As combinações Onde aplicar Essa palheta aqui É a brilho natural Já fiz uma maquiagem Com ela lá no Instagram Também Ela tem uma pegada Mais suave Mais clássica Tendo em vista Um tom colorido É o verdinho E um tom de marrom E o restante das tonalidades São mais clarinhas Também entre sombras Opacas e cintilantes Lua de mel Também é minha favorita Na questão de cores Ela tem essa pegada Aqui em tons alaranjados Um tomzinho de cereja Três opacas E três cintilantes Para fechar Tenho a resort lunar Na minha opinião É aquela que tem As combinações De cores Mais difíceis Cores que provavelmente Não usaria tanto Tem muito cinza Tem um azul intermediário Aqui mais acintilante E tem aqueles outros tons Ali mais clarinho Essa palheta É bem pigmentada Ó Quanto a possibilidades Eu acho ela Um pouquinho mais difícil Vou escolher uma aqui Para utilizar Mas eu vou mesclar Com outras opções De cores Para vocês verem a atuação Minhas favoritas Foram Sobretudo E Lua de mel Olha essa combinação Peguei quatro tons Dessa palhetinha Aqui para vocês verem Olha a pigmentação Acho ela muito coringa Vou separar elas duas aqui Vou pegar esse marrom Aqui mais clarinho Da palheta Sobretudo Vou esfumar aqui O côncavo Vai ser a nossa base Para criar uma certa Transição entre as sombras Agora vou pegar Esse tom de laranja Da palhetinha Lua de mel Vou mostrar aqui Para vocês Olha que lindo Deixa eu pegar esse Opa Esse rosinha aqui Vou esfumar de leve Aqui por dentro Acho ela super pigmentada Da última vez Que eu fui na drogaria Venâncio Eu encontrei Essas palhetinhas à venda E se eu não me engano O valor estava de Cinquenta e poucos reais E eu achei um pouco salgado Tudo bem que tem espelhinho Ela é compacta A apresentação dela é bacana E tal Mas Logo ao lado Se via A palheta Oceane Da Marissade Por sessenta e nove Se eu não me engano E quase a mesma quantidade De cores A Oceane Normalmente É um pouquinho mais cara Não sei se é um valor Tabelado Ou se foi a unidade Venâncio O qual eu passei e vi Agora eu vou aplicar Essa sombra aqui Mais cintilante Da palhetinha Sobretudo Bem no centro Da pálpebra móvel Apliquei Apliquei Dendo batidinhas mesmo Aqui no centro E agora eu estou esfumando Aqui bem na beiradinha E ao redor Para não deixar marcado Aplicando um pouco também No cantinho interno Vou acrescentar Essas sombras Rente a raiz dos cílios Dando uma esfumadinha Agora eu vou aplicar Um lápis bege Que estou aqui Para testar também Da Diva Amor Faz tempo que eu não uso bege Na linha d'água Vou testar aqui Junto com vocês Bem pigmentado Achei muito macio Gostei, hein? Pigmentou rápido Acho que a única coisa Da Diva Amor Que não deu muito certo aqui Foi a base Agora Vou para a máscara Para cílios Finalmente encontrei Last Formation Nova máscara Da Ruby Rose Uma das novas máscaras Da Ruby Rose Diz que é uma máscara De volume extremo Cílios de Diva Em apenas uma camada A embalagem é linda Rosinha Bem chamativo Seu aplicador É grossão Mas as cerdas São bem definidinhas Bem curtinhas Antes de aplicar a máscara Eu vou aplicar um produto Aqui da Vizela Que eu estou super curiosa Eu quero ver a atuação dele Enquanto a gente estiver Testando outro produto Power Lips Esse aqui eu recebi Da Cheiro Bom Presente Um produto que promete Aumentar os lábios Tratamento com ácido hialurônico E vitamina C Power Lips Vizela É um gloss De tratamento não invasivo A fórmula é rica Em vitamina E E ácido hialurônico De baixo peso molecular E retém a água na pele Hidratando e proporcionando Volume aos lábios O efeito é visível Após 30 minutos Da aplicação Olha o meu lábio antes Agora eu vou aplicar aqui Para a gente ver depois A embalagem é quadradinha O produto é em color Embalagem de gloss Nossa Tem cheiro de babalu É um gloss bem pesadinho Assim Ele não desliza Tão fácil E a textura é grossa E está dando um certo fresco Aqui nos lábios Eu estou sentindo O negócio agir Como se fosse mentol Mas a ardidinha é gostosa Vou deixar aqui agindo Agora eu vou voltar Para a máscara E aí sim A gente vai ver o resultado Primeira aplicação da máscara Bem Ele pega pouquíssimo produto Eu não estou nem sentindo Ele direito nos cílios Então eu já vou enfiar Ele dentro Para pegar mais Não deu tanto resultado Então eu vou para a segunda camada Minha boca está aqui ardendo Segunda camada Vamos para a terceira Para primeiro uso Não estou sentindo nada muito assim Não Tem máscaras da Ruby Rose Que causam mais efeito Nos meus cílios Mesmo quando ainda novas Eu vou até aplicar mais um pouco Agora que ela secou Eu achei um efeito muito suave Ela promete volume extremo Não senti muito esse resultado não Quanto aos lábios A gente a boca está extremamente refrescante Está ardendo aqui Que é uma beleza Pelo menos é uma ardência de frescor Não é uma ardência de queimar Vou voltar aqui para o outro lado Para deixar tudo igual Confesso para vocês Que apesar de simples Eu gostei da preparação desses olhos Com esse ponto de luz aqui Então estou achando a máscara Muito simples para ela Eu vou tacar Nos cílios postiços rapidinho E já retorno Cílios postiços aplicados Vou aplicar só um pouquinho de máscara Que rente a raiz dos cílios inferiores Para dar uma igualada Eita, já me sujei O aplicador é muito grosso Vou varrer esse pó Até que não ficou esbranquiçado não E o aspecto na pele Ficou bem aveludado No outro vídeo Qual eu testei esse pózinho da Tracto Eu testei amarelinho Não gostei muito não Bem a questão que eu falei com vocês Quanto à pigmentação Já esse não ficou tão esbranquiçado Saiu por completo Ficou bem de boa Quanto aos lábios Pararam de arder Está só com esse aspecto de gloss Não é um gloss tão pesado Mais dá para sentir E também tem essa sensação de lábio meio hidratado Eu confesso para vocês que eu não sei não Tenho lá minhas dúvidas Para mim foi como se não tivesse aumentado Me contem aí o que vocês acharam Para fechar nos lábios Também o produtinho da Visela Estou aqui com dois tons de gloss Da linha In Love Um é um gloss mais douradinho E outro é um gloss mais rosado Esse aqui é o BB Mega pigmentado E esse é o Vida O Vida é um douradinho Vou aplicar Olha Cheirinho de babaloo Olhando pela embalagem Parece que ele é mais dourado Mas ao aplicar nos lábios Ele fica um gloss cintilante Só que um pouco mais suave Com menos cor O que vocês acharam? Eu adorei Textura um pouco Grudenta De gloss Mas achei lindo Achei até que combinou Com essa maquiagem Essa é a cor BB Tem muito mais pigmentação É um tom meio rosado É gloss Gloss Mesmo O aplicador é super prático Confortável Aquele aplicador tipo seta Agora eu não sei Eu tô achando esse com cor Um pouco mais pesado Achei bonita a cor Mas eu não sou aquela fanática do gloss Eu gosto de gloss um pouco mais leve Confesso que eu preferi esse daqui Até com essa maquiagem Eu acho que ele combinou mais E iluminador novidade Eu não tenho aqui pra testar Mas eu vou usar um Que eu já tenho Do trio do Boticário Só pra dar uma finalizada bacana aqui Eu acho que essa maquiagem Pede uma finalização Toda no glow Dá uma esfumada aqui Abaixo dessa manucelha E esse é o resultado da maquiagem de hoje Testando alguns produtos com vocês Tivemos alguns problemas técnicos por aqui Digamos assim Mas no geral Deu pra testar os produtos E elaborar uma maquiagem completa com vocês Gostei da maioria da atuação dos produtos Acho que conjunto aqui Atuaram super bem Pro resultado final da maquiagem O pozinho Eu tinha muito receio Confesso que quase desapeguei dele Mas ele deixa um toque Bem aveludado na pele Das paletinhas Mostrei pra vocês as minhas favoritas Esfuma bem Tem uma boa pigmentação E o resultado final Você já vê aqui A atuação na pele Que eu acho que é até mais importante O primer de fato Pode ter auxiliado Mas eu acho que sim Ele também proporciona Uma boa pigmentação Máscara da Ruby Rose Eu vou testar mais Porque de fato De imediato Eu não vi muito resultado Amei Esse gloss que eu tô finalizando aqui Apesar de não proporcionar muita cor Ele dá um glow bonito E um dourado na medida Que deixa o lábio Não sei explicar Mas eu achei o resultado dele bonito Agora eu quero saber de vocês O que vocês acharam da maquiagem Qual produtinho vocês mais gostaram de conferir Me conta aqui O que vocês acharam A opinião de vocês É sempre muito importante E se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça Deixe aqui seu like Se inscreva no canal E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau